Volta às aulas não tem como ser diferente. Alegria em reencontrar os colegas e curiosidade sobre em qual sala de aula estudar. A Maria Luíza não gostou muito de ficar longe da amiga. O nome da minha amiga tá nessa sala, mas o meu não tá. Eu estudei com ela ano passado, aí eu tô aqui, nossa, ela ficou nessa sala e eu não. Você já encontrou com ela? Não, ainda não. E como é que tá a sua expectativa pra esse ano? As aulas voltam hoje, como é que tá o coração? Ah, eu tô ansiosa, espero que seja um ano bom, né? Um ano novo, ano novo, matérias novas, mas tô na expectativa de um ano bom. Neste primeiro dia de aulas, até a merenda tem um gostinho especial, de saudade. Eu recebi essas crianças com muito carinho, viu? Essa escola sem eles parece que é um deserto, tá? Nós temos muito carinho pelos meninos. Em Minas, cerca de 1 milhão e 700 mil estudantes da rede estadual voltam às aulas depois de um mês e meio de recesso. É o momento pra rever os amigos, reencontrar os professores e pegar firme nos estudos. Ah, ansioso pro último ano aí, né? Vai acabar a jornada que eu tive na escola, me despedir dos amigos e partir pra novo rumo na minha vida, né? Novos ares, uma faculdade, estudar pra correr atrás do meu futuro. Confesso que meu coração tá um pouco acelerado. Tava muito animada pra voltar, pra ver os amigos, ser da turma da minha amiga, mas infelizmente não foi possível, mas eu confesso que tô muito animada ainda pra conhecer novas pessoas, saber quais matérias vão ter, professores novos. Tô ansiosa. Tô muito feliz de voltar pra essa escola, que é uma escola que me recebeu muito bem e os alunos, assim, me receberam com os braços abertos. Então é muito bom estar de volta e muito feliz pra começar esse ano novamente com eles. Escola sem aluno não tem graça, né? Nosso objetivo mesmo é fazer um trabalho muito bom pros meninos e nós temos essa missão que é entregar pra eles e pro corpo docente também um excelente trabalho. Para marcar a abertura do ano letivo de 2024, o secretário de Educação visitou a escola estadual Princesa Isabel, na região noroeste de Belo Horizonte. Uma das unidades de ensino que passam a adotar, a partir deste ano, o modelo cívico-militar. Uma gestão compartilhada entre a pasta e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Igor de Alvarenga deu as boas-vindas aos estudantes. Uma volta do ano letivo muito esperada. Nós já estamos com os professores dentro das nossas escolas, nossas escolas preparadas, porque durante o mês de janeiro os nossos diretores, ASBs, ATBs, superintendentes, cuidaram desse espaço escolar para tornar esse espaço ainda mais atrativo, com algumas reformas, com manutenção, para os nossos estudantes poderem ter esse primeiro dia de acolhida e os 200 dias letivos de aula com bastante aprendizagem.